Olá, eu sou a professora Alessandra e hoje eu vou dar início a uma série de vídeos com dinâmicas para a sala de aula. Dinâmicas que vocês podem fazer durante o período letivo normalmente para fixar um conteúdo ou dinâmicas para início das aulas. A dinâmica de hoje é uma dinâmica para se fazer no primeiro dia de aula. O nome dessa dinâmica é verdade ou mentira? Eu tenho certeza que você já viu algo parecido na internet, mas eu trouxe algumas adaptações e você vai gostar muito do resultado. Não deixe de assistir até o final. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like, ative o sininho e vem comigo para pegar algumas dicas de dinâmicas para a sala de aula. Essa dinâmica, verdade ou mentira, ela tem o objetivo de quebrar gelo, mas além disso, ela também tem o objetivo de fazer com que as pessoas se conheçam, que a gente possa conhecer um pouco mais das pessoas que fazem parte do nosso dia a dia. Sejam essas pessoas colegas de trabalho, colegas de classe, professores e alunos. O público-alvo para essa dinâmica são crianças e adolescentes. Crianças, a partir de quinto ano até quarto ano ainda dá. E adolescentes, na verdade, a partir do quinto ano aí, qualquer idade é idade para se fazer essa dinâmica. Quanto tempo a gente demora nessa dinâmica? Isso pode variar um pouco, de acordo com o tempo, com a quantidade de alunos que você tem em sala, certo? Mas a média é entre 40 e 50 minutos, o que nos traz aí uma aula. Se você tiver um tempinho maior, a gente pode fazer algumas coisinhas, que eu vou dar dica para vocês mais para o fim, ou menor, o que você pode fazer nessas dicas também. Eu vou trazer para que você possa enxugar o tempo, diminuir o tempo ou aumentar o tempo, ok? Primeiro passo, primeira coisa, o que eu preciso para fazer essa dinâmica? Papel e caneta ou papel e lápis, se você estiver fazendo em uma aula presencial. E se você estiver fazendo em uma aula online, você vai usar ali o chat. Bloqueie o chat para que os colegas não vejam a resposta ou as frases que os amigos estão enviando para você como anfitrião, como coordenador ou como professor e eles vão usar ali o chat para fazer isso com você, tá bom? Peça para que eles escrevam no papel ou no chat três frases sobre ele. Uma frase falsa e duas frases verídicas, ok? Não se esqueçam desse detalhe. Por exemplo, olha só. Já morei em outro país, amo matemática e química e já lutei com o guifu. Essas frases eu escrevi. E a frase falsa é Já morei em outro país. Nunca morei em outro país. Amo matemática e química e já lutei com o guifu. Peça para que os meninos não coloquem coisas óbvias no seu papel. A cor dos olhos, a cor do cabelo, meu cabelo é cacheado, é liso, né? Coisas desse tipo. Eles precisam ir um pouquinho mais longe nessas palavras, nessas frases, ok? Segundo passo. Se você estiver fazendo em uma aula presencial, você pede para que os meninos, para que os alunos, os colegas, as pessoas assinem o seu nome embaixo das três frases. Não se esqueça. Eles precisam sinalizar para você qual é a frase falsa, ok? Online, como que eles vão fazer? Só vão deixar ali o chat. Por quê? O terceiro passo é você fazer a leitura desses papéis. Então, se você estiver no presencial, misture todos os papéis e daí você vai pegar em forma de sorteio. Vai vir de forma aleatória. Se for no online, pode ser por ordem de recebimento. Ou se os meninos ficarem falando, já terminei, já enviei, já entreguei. E você achar que aquilo pode atrapalhar, você pode usar uma forma diferente aí na hora de ler, tá bom? E o último passo, e agora vem a parte legal e gostosa da dinâmica. Você vai ler as frases e pedir para que eles descubram quem escreveu. Por exemplo, você vai ler as frases que eu escrevi. Já morei em outro país, gosto, amo matemática e química e já lutei com o Guifu. Quem escreveu essa frase? Quem? De quem são essas frases? Deixem que eles falem nomes e o mais votado você anota ali. Depois você lê de novo e aí você vai revelar o dono. Quem fez essas frases foi a Alessandra. E agora, qual delas é a falsa? Então, eles vão tentar, agora já sabendo que as frases são minhas, descobrir qual delas é a falsa. E isso pode acontecer de diversas maneiras. Eles vão deduzir pelo meu jeito de ser, ou eles podem imaginar ou saber mesmo por uma conversa que a gente já teve, tá bom? E aí é bem legal, porque no final a gente sempre dá boas risadas e os alunos descobrem que pouco sabem uns sobre os outros. E quem eles acham que conhecem mesmo, eles não conhecem às vezes, né? Se você tiver pouco aluno e muito tempo, ao ler as frases, peça para que eles falem um pouquinho sobre a frase verdadeira, uma das frases. Por exemplo, eu. Desde pequena, eu sempre gostei de matemática. Quando eu comecei a estudar química, sempre gostei de química, mas eu não quero ensinar isso. Embora eu goste de matemática e química. Então, eu comentei uma das frases. Quando eu era mais jovem, eu lutei Kung Fu. Eu treinei numa academia de Kung Fu. Eu participei de um campeonato goiano. Então, isso faz com que a gente aprofunde mais nessa frase, faz com que os alunos conheçam um pouco mais e a gente consegue aí ter um tempo um pouquinho maior. Se o seu tempo for curto, daí você não pode fazer isso, certo? Essa foi a dinâmica verdade ou mentira. Não deixe de assistir o próximo vídeo, porque nele eu vou trazer mais uma dinâmica para você fazer no início das aulas, tá bom? Se você não se inscreveu no canal, não deixe de se inscrever. Eu espero você no próximo vídeo.